Nosso povo está morrendo, morrendo, porque o Estado brasileiro está contribuindo com a relação de demarcação nos nossos territórios. A polícia, a própria polícia do Estado está matando o nosso povo, nossas crianças, que era para nossas crianças estar enterrando o nosso povo. E é nós, velhos, estamos enterrando nossas crianças. O povo Atroagamela, do território Itacoaritiba, está pedindo justiça. O povo Guajajara está morrendo. Ontem mesmo morreram quatro os Guajajaras, quatro lá do povo do Maranhão. A gente só quer pedir justiça, que a justiça seja feita. A gente pede de coração, porque chega de sangue. O povo está se lamentando, está pedindo socorro. E eu acho que tem necessidade. O povo que está aqui, está pedindo encarecidamente por justiça pelas pessoas que estão morrendo. Nossos indígenas, jovens, adolescentes, crianças, velhos e mulheres morrendo com a dificuldade do território. E a gente exige, pede encarecidamente que a justiça seja feita para o nosso povo.